Pois é, você não quer testar, não, quanto eu tava aqui? Pra ver o que fica? Pra ver qual posição certa já, entendeu? É, corta... Aí, ó, aí tá bom, já. Bóra de mais uma semana de estréias? Você aí que fica assistindo o mesmo filme sempre, finalmente vai ter novidade, hein? Eu errei o texto. Então nem perde tempo colocando a Lagoa Azul pela milhares de uma vez na sua TV. E venha logo conferir as novidades, porque o Adi Caia do dia 19 ao 22 de maio já está no ar. Como já dizia aquela música... This girl is on fire! Em Chama de Vingança a Charge vai incendiar tudo. E não é só falando, já tô até sentindo calor por aqui. Se tá ruim pra mim, imagina pra Charlie. Uma garotinha que não consegue controlar o poder de fogo que tem. E tá sendo até perseguida pela polícia. Mas se vocês acharam que ela ia se entregar fácil, erraram. Não vão perder essa fuga literalmente explosiva. Dia 19, nos cinemas. A gente vai fazer o pessoal que tá assistindo chorar. Agora é? E dessa vez vai ser choro em dose dupla, de tristeza e de tanto rir. Só não vale dizer que a gente não avisou pra separar um lencinho, antes de assistir Dog, a aventura de uma vida. O militar Briggs vai enfrentar uma aventura mais difícil do que qualquer guerra, tendo que encarar uma longa viagem com uma cadela que odeia ele. Será que essa raiva toda vai virar uma grande amizade? Descubra no dia 19, nos cinemas. Eu só falei com ela, ela é fofa, ela é tão boazinha. Lulu, é você? Boa, menina. Você abraça agora? A Lulu dá os melhores abraços, ela nunca te abraçou. A gente não se abraça exatamente. A gente saiu do fogo. E caímos direto no gelo, né? Nem me fale, o programa de hoje tá tira casaco, bota casaco. Mas se a gente aqui tá passando perrengue, imagina as meninas de quatro amigas numa fria que gastaram uma grana numa viagem e deu tudo errado. Imagina chegar em Bariloche, no meio do inverno, e descobrir que onde você vai ficar não tem nem aquecedor. Pois é, são tempos difíceis para as patricinhas, mas nenhuma dificuldade vai abalar essa galera, que vai aproveitar a experiência para se aproximarem ainda mais. Então já faz que nem elas, e chama um amigo para assistir o filme. Dia 19, nos cinemas. Tapioca? Você tá acostumado com aquelas casas de filme de terror com porão escuro e mal-assombrado, acertei? Mas pode esquecer tudo isso, porque dessa vez o porão vai ser bem diferente. É, mas não vai enganando o pessoal de casa não, vai ser meio assustador também. Irene, descobre uma passagem secreta para o planeta desconhecido. E se prepara, porque vai ficar mais bizarro ainda, dentro da própria casa. Tentando proteger o segredo e capturar o intruso, vai ser difícil não perder o controle de tudo. Mas você aí não pode perder o controle da TV, porque a série Night Sky estreia dia 20 na Amazon Prime. Você era a team que brilha no sol ou o lobão? Olha, eu também brilho no sol, então eu vou ficar com esse time. E você aí de casa vai poder relembrar dessa rivalidade épica, porque todos os filmes da saga Crepúsculos estão chegando juntinhos no Star Plus. Vampiros e lobisomens estão de volta. E se você esqueceu completamente da saga, vai poder aproveitar para reviver a história de Bella. E riu um pouquinho da família Cully, brilhando no sol a partir do dia 20. Já sei, vocês estão aí sentindo falta de uma fofoquinha e aquele drama que só um reality show dá pra gente, né? Olha, vou ter que admitir que eu tava sentindo mesmo. Calma aí, que esse é diferente. Vai ter fofoca sim, mas também vai ter muita arte e novos jurados na terceira temporada de Legendary. Divas fabulosas estão mais do que prontas para mais uma temporada de muito vogue e glamour. Quem será que vai levar o grande prêmio? E quem vai fazer uma apresentação de centavos e voltar para casa? Descubra dia 19 no HBO Max. Sua dica é, já tá acabando. E eu nem consegui decidir ainda qual foi a minha estreia favorita. É, mas pessoal, já deve ter decidido tudo. Então comentem aqui embaixo quais vão entrar na sua lista de maratona. Não esquece de deixar o like no vídeo e seguir a TV UMA nas redes sociais. Vocês não querem ficar de fora, né? É isso aí, até a próxima. Tchau! Tchau!